Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero aqui como membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da Casa registrar um grande avanço que tivemos ontem com a aprovação no Senado do conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós chamamos da Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Foram mais de 20 anos, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, de tramitação aqui na Casa, inúmeros seminários que aconteceram nos Estados e aqui, em nome da deputada Mara Cabrilli, quero cumprimentar e saudar todos os parlamentares, deputados e senadores que abraçaram essa causa e efetivamente este projeto conseguiu avançar e agora vai a sanção presidencial. Com certeza será um avanço para todas as famílias que sabem o que é ter uma pessoa com deficiência, o que é a gente garantir, desde o acesso à saúde, à educação, à mobilidade urbana. Então é fundamental que, a partir desta lei, a gente possa, a cada dia, conquistar um espaço a mais para a inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos debatido isso muito na nossa comissão e o nosso entendimento é que nós precisamos fortalecer o país e fortalecer no país é incluindo as pessoas que, por uma circunstância da vida, um acidente ou de nascimento, possam efetivamente serem incluídas no mercado de trabalho, terem condições de acessarem o mercado de trabalho, terem condições de acessarem o serviço de saúde, porque ele está adaptado para permitir com que elas possam entrar nesses espaços e desenvolver suas atividades ou buscar aquilo que lá estão indo. Senhor presidente, esta nossa casa é um grande exemplo disso. Este plenário tive dificuldade de acolher os nossos colegas deputados com deficiência, em especial os cadeirantes, para poderem fazer uso da tribuna. Com muita dificuldade, mas com o compromisso do nosso ex-presidente, ela foi readaptada, ela foi deixada em condições de garantir que a mesa da casa e a tribuna possa ser usada por aqueles parlamentares, aquelas parlamentares que não têm a mesma condição que os demais para aqui estarem. Então, é fundamental, é mais um passo. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar, ontem a deputada Dorinha fez uso do grande expediente, eu ia acompanhá-la durante o grande expediente, mas tinha reunião da executiva do meu partido aqui no Distrito Federal, aqui junto do PPS Nacional, e ela fez uma bela defesa aonde nós, parlamentares, que aqui representamos. Mais de 50% da nossa população estamos trabalhando para garantirmos pelo menos 15% das vagas neste Parlamento. Senhores deputados, nós não estamos pedindo a cota porque achamos que será mais fácil chegar aqui com a cota. Nós temos exemplos de estados aonde as primeiras colocadas com o maior número de votos são mulheres, mas nós temos estados que não têm nenhuma representação feminina. Somos mais de 50% da população brasileira. Os dados já mostram o número de mulheres que são efetivamente quem bancam a estrutura do seu lar, a estrutura familiar. Mais de 34% dessas mulheres é que garantem o sustento. E ainda somos 10%, quase 10% da representação. E quando a gente olha câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Câmara Federal e Senado, nós não chegamos a uma média de 11% da representação. Entendemos, sim, que as leis devem ser feitas pelo conjunto de homens e mulheres. Entendemos que a cota que existe hoje para compor as nominatas, que hoje nós temos uma cota de 30% na composição das nominatas. Deputados Alcides, deputados Alcides, vocês sabem que na hora da gente compor essas nominatas, historicamente, lamentavelmente, a lei não garantiu que o mesmo reflexo dos 30% das cotas pudessem ser das cadeiras. Por que disso? Porque muitas vezes a gente vai buscar a secretária do partido, a gente vai buscar uma irmã, vai buscar um familiar, um amigo, uma conhecida, para garantir a cota, para com isso garantir o número de homens que vão compor aquela chapa. Isso por quê? Porque a mulher tem pouco espaço de poder, a mulher efetivamente ajuda a vencer as eleições numa prefeitura, num governo do Estado, no governo federal, mas na hora da ocupação dos cargos para as secretarias, para as diretorias, a grande maioria desses cargos são efetivamente ainda ocupados por homens. Com isso, elas não conseguem mostrar o seu trabalho, não conseguem ter visibilidade social para ter segurança de colocar o seu nome para disputar uma eleição numa Câmara de Vereadores, por exemplo. Por isso nós queremos motivar todas as mulheres, as mulheres que estão lá na associação da igreja, nos grupos de lideranças, no grupo de idosos, que estão ocupando os espaços que continuam ocupando, mas que também, com isso, coloquem o seu nome à disposição nas próximas eleições e vão para as eleições dos municípios, para as câmaras de vereadores. E aqui na Casa, semana que vem, nós vamos estar dando continuidade ao processo da votação da tão chamada reforma política que eu confesso, senhor presidente, não é a reforma que eu desejaria, não é a reforma que nós precisaríamos, mas é a reforma que foi aprovada e a maioria vence, e a maioria em muitos itens foi vencedora e nós fomos derrotados, mas é o processo. E com isso eu quero dizer, senhor presidente, que nós precisamos garantir a emenda glutinativa 37. Essa emenda glutinativa 37 vai permitir que, se numa coligação ou partido, os três primeiros mais votados forem homens, nós conseguimos ter a terceira vaga para uma mulher. E nós não queremos que nenhuma mulher venha para esta casa sem nenhum voto. Nós também estamos e acordamos a partir de ontem, nós dizíamos que o quociente eleitoral deveria ser de 10%. Acordamos e estamos entendendo e vamos aceitar a proposta dos 20%. Portanto, ninguém vai chegar aqui nesta casa sem representação, sem votos. Muito pelo contrário. Muitos estados vão ter que trabalhar mais para conseguir este número de votos. Mas, com certeza absoluta, a gente ampliar a representação nas câmaras de vereadores, ampliar a representação nesta casa, no Senado e nas Assembleias, nós vamos estar buscando uma coisa que nós deveríamos já ter, que é a paridade. Nós só vamos conseguir avançar nos legislativos quando a gente tiver paridade. Este é mais um passo e nós só estamos pedindo isso para três legislaturas, para que a gente possa não ter apenas as mulheres disputando lá naquela cota antiga, que é os 30% para compor nominado. Nós queremos que as mulheres estejam efetivamente no Parlamento, que elas se sintam empoderadas, que elas se sintam encorajadas a disputar este processo, que na caminhada ainda do pedir votos é uma caminhada ainda muito masculina. Nós sempre fizemos o papel da retaguarda, o papel de estar ajudando, o papel de estar coordenando as mulheres nas ruas, de estar ajudando na distribuição de material, ajudando na organização dos comícios. Este sempre foi reunindo as mulheres nas casas, fazendo chás, mas nós podemos muito mais do que isso. Assim como nós queremos construir uma sociedade mais justa e igualitária com os homens, nós queremos efetivamente que todas as mulheres possam estar sendo representadas. Hoje, nesta casa, somos 51. Desejamos, sim, que um dia essas cadeiras todas sejam ocupadas por um conjunto de homens e mulheres garantindo a paridade. E quem sabe a gente consiga, com essa aprovação desta emenda aglutinativa, motivar as mulheres, porque é muito comum a gente ouvir aqui na casa, deputado Isossi, as mulheres não querem participar do processo eleitoral. Não é verdade. As mulheres, quando vão para um desafio, elas vão com a vontade e desejo de ganhar. E aquelas que vão para apenas cumprir a nominata e garantir que naquela lista tenhamos 30%, elas não se sentem com coragem de ir para a rua, porque elas sabem que não vão ter estrutura, não vão ter material e não têm efetivamente as mesmas condições que os homens que estão compondo aquela nominata. Então, quero aqui fazer mais uma vez um apelo ao conjunto de homens da nossa casa, que nos ajudem na semana que vem. Não estamos pedindo, nós queríamos 50%, que seria paridade. discutimos e avançamos e estávamos com 30%. E agora, com certeza absoluta, com essa proposta da emenda aglutinativa 37, que no máximo nós vamos chegar a 15% e 16% nesta lógica da garantia, conforme está bem definida na emenda aglutinativa, com certeza absoluta. Eu tenho, e já faço aqui o apelo aos colegas parlamentares que estão aqui no plenário, que olhem, que olhem com outros olhos, que olhem desprendidos da sensação de que, ou do preconceito, porque eu aprendi, deputada Exalcienda esta semana, como enfermeira, de que a gente ainda carrega alguns preconceitos, que muitas vezes a gente não consegue externar, ou que a gente externa de uma forma que é muito velada. E digo isso na condição de enfermeira. Eu aprendi uma coisa esta semana, na nossa audiência pública, com relação à mortalidade materna, o racismo institucional. E digo isso como enfermeira e professora que fui. E enfermeira lá, assistencial, lá na cabeceira do lei. Quando as mulheres negras morrem mais que as mulheres brancas, não são só as condições clínicas, fisiológicas dela. Está a desassistência da equipe de saúde. Então, que os nossos homens desta casa não vejam como preconceito esta luta das mulheres, não vejam efetivamente como a gente quer chegar aqui com menos votos que vocês. Não, nós queremos chegar aqui, quem sabe, um dia, com a mesma quantidade de votos, mas que a gente não tenha as dificuldades que nós temos na caminhada. Que as nossas dificuldades, pelo menos, sejam semelhantes na hora da gente buscar o voto. Por isso, da importância da gente aprovar, e é só por três mandatos. Se não deu certo, não deu certo, mas é uma tentativa da gente ampliar o quadro de mulheres no Legislativo brasileiro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Próximo, orador, deputado Gonzaga Patriota, que, além de um pequeno expediente, somará o que pela liderança do PSB. Sr. Presidente. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...e o ministério do São Paulo... ...no meu estado de São Paulo.